Cagão! Você é o próximo, hein? Vem comigo depois de novo, hein? Sim, sim! Vai sim! Nossa! Que demais! Muito, muito demora! Se você quiser fazer isso interessante, levanta seus dedos, levanta seus dedos. Deixem eles fora, e quando chegar na cima, coloque seus dedos em cima. Quando chegar lá em cima, coloque o pé pra dentro. Pra dentro? É. Ai meu Deus! Ai meu Deus, que demais! Ai meu Deus, é muito legal! Mano, não tenha medo, você tem medo? Ai não! Suave. Nossa, dá um negócio assim, né? Tipo... A barriga. Ah, é muito bom. Muito. Conseguiu o seu ouvido? Não. Pô, fiquei com medo de soltar, cara. Eu tava com medo de soltar. Não, solta não. Esse parece que tá mais rápido. Mas foi, ele falou que a segunda é bem mais alta e mais alta. É 120 mil. Mais alta? É. Por quê? É mais alta? É muito bom. Ele desce mais. Mas por que não desceu? Não, muda, porque agora funcionou diferente. Nossa, era mais legal mesmo, isso aí é uma fumaça.